Uma ideia boa, nós falamos muito das ideias ruins anteriormente, mas uma ideia boa, uma nova maneira de olhar um problema antigo, pode fazer toda a diferença na sua vida, de como você enxerga a sua própria vida, como você enxerga os seus pais, como você enxerga a criação dos seus filhos, tudo pode mudar através de uma perspectiva diferente, como você olha para a situação. E às vezes você está olhando só de um ângulo, só de um ângulo. Já aconteceu na rua, você está passando numa rua movimentada e você olha uma pessoa por trás e ela parece com alguém que você conhece, aí você vai, você apressa, olha para o rosto da pessoa e não é aquela pessoa, mas por trás ela aparecia. Assim acontece também com os nossos problemas familiares, nossos problemas pessoais. Às vezes nós estamos olhando os nossos problemas apenas de um ângulo. Você olha para o seu filho, por exemplo, você pai, você olha para o seu filho lá dormindo tarde, ele não acorda de manhã, dá um trabalho para acordar, não estuda, não quer estudar, não quer ir para a escola, ele gasta todo o dinheiro que ganha ou que recebe de mesada. Aí você, pai, olha para o seu filho jovem e você fala assim, é um sem vergonha, é um preguiçoso, desleixado, não tem vergonha. Porque você está olhando para o seu filho do ponto de vista seu, especialmente do seu histórico de como você era como jovem. Provavelmente você, quando jovem, era um jovem, era um rapaz mais dedicado, acordava cedo, não dava tantos problemas para os seus pais. E aí então você olha hoje o seu filho através das lentes da sua adolescência. Então do seu ponto de vista, o seu filho é um problemático, o seu filho é um preguiçoso, sem vergonha, displicente, que você não tem mais paciência de lidar. Esse é o seu ponto de vista, mas se você mudar o ponto de vista, se você olhar para o seu filho por outro lado, que você não está olhando agora, talvez você vai ver um jovem que está passando problemas sérios na escola, você vai ver um jovem que está crescendo em um mundo que você não cresceu, era totalmente diferente o mundo que você cresceu do mundo que ele tem hoje. Você talvez vai conhecer um jovem que está batalhando com dúvidas sobre a própria sexualidade. você vai descobrir coisas que você nunca imaginou que estão acontecendo com o seu filho. Tudo por quê? Porque você mudou o ponto de vista. Você mudou a maneira de olhar, a sua perspectiva. E é isso que a palestra Transformação Total de Pais e Filhos faz pelos filhos e pelos pais. você tem a sua mente aberta para você enxergar o seu problema de uma outra ótica e também ter novas ideias, novas estratégias e soluções para lidar com esse problema. Música Música